E aí, tudo bem? Hoje a gente vai falar do tanto de vantagens que o cartão Telenorte oferece pra você. Ele é emitido pelo Banco Cetelém e conta com a bandeira Mastercard, uma das mais aceitas no mundo. Um dos benefícios é que você tem 45 dias pra pagar a sua fatura, e além disso, você tem um limite adicional exclusivo pra fazer compras na Telenorte com desconto. Muito bom, né? Pra saber mais detalhes, acesse nossa página. Mas olha, nós aconselhamos pra pagar as contas em dia pra evitar juros, porque além disso, o cartão tem anuidade. Se você tá interessado em teu cartão, o banco exige renda de um salário mínimo. Pra solicitar seu cartão, basta você ir na Telenorte mais próxima de você e preencher os seus dados. Depois disso, o banco tem 15 dias pra analisar sua proposta. Quer saber mais detalhes do cartão? Na página da Foregon, você fica sabendo de tudo. E se tiver qualquer outra dúvida de outros produtos financeiros, é só perguntar pra gente no canal do YouTube ou nas redes sociais. Nós descomplicamos os bancos. E se inscreva no canal do YouTube ou 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 no canal